Antes de chegar aqui, antes de chegar aqui a Cícero Gancas, ó, vocês já fizeram uma manifestação e agora eu vou falar um pouco, aí vocês vão entender. Mas antes, reparem, reparem, porque a democracia é linda e eu acho que o Jacques Wagner e o Rui Costa fizeram isso, conquistaram o povo com a democracia e a gente tem que respeitar, o povo é soberano, ele e o nosso poder é humano do povo. Eu tive 170 mil votos na eleição passada, veja bem, porque eu vou explicar e vocês vão entender, eu vou explicar e vocês vão, escutem só um minuto, depois vocês podem fazer o que vocês quiserem, só um minuto, viu, Wagner? Eu peço aqui, só pra explicar isso aqui, é importante. Eu fui deputado estadual na eleição passada, na eleição passada. Eu tive a honra de ter sido apoiado aqui pela vereadora Adelian e pelo prefeito hoje, Ricardo.